Professor, não esqueça do Fernando Henrique. Ah, sim. No caso de Fernando Henrique Cardoso, ele monta completamente esse círculo. Além de tudo, ele é um pensador? Pois é, mas isso é... Eu relico muito, cuidado, é o livro que foi o grande estimulador da sua projeção internacional, que é o Dependência com o Faleto. Ele critica a tradição cepalina anterior e toda, porque ela só teria visto a economia, etc. Ele diz que tem que pôr política e tal, mas isso é muito mal feito nele, porque a política que ele põe é uma política já do passado, ou seja, ela já está articulada, ele não desenvolve nenhum conceito que vá efetivamente por um outro instante que não seja político. Ele não desenvolve conceitos para que a gente possa efetivamente pensar nesses novos termos. É uma questão interessante que ele põe, mas a resposta é falsa. Ou seja, ele põe, conta a história da Argentina, Chile, Brasil, etc., mas do passado e já acoplada a interesses econômicos. E eu fico... E aí, por conta disso, eu fiquei... Meu Deus, por que esse cara é considerado o príncipe da sociologia? Sim, é o teórico da Dependência. Exato. Mas ele não faz nesse livro o que ele ativamente promete fazer. Não consegue. Eu tentei montar uma crítica dele a partir desse livro e tal. Não, não? Não. E aí Legenda Adriana Zanotto